Fala gente, bom dia, eu sou o pastor Rodrigo Santana e nós estamos aqui na nossa série sobre tempestade Onde estamos falando sobre essa temática de tempestade na nossa vida E temos uma série de mensagens aí de reflexão que falam ao nosso coração a respeito desse tema Se você observar Mateus capítulo de número 8, versículo de número 24 Vai dizer que as ondas que estavam entrando no barco Elas estavam praticamente quase acobertando o barco, destruindo o barco Porque o texto deixa claro para nós em Mateus 8, versículo de número 24 Que as ondas elas eram maiores do que o barco Pensa no nível de tempestade que os discípulos estavam vivendo Onde eles estão enxergando níveis de onda, alturas de onda Que são muito maiores do que o barco que eles estão Às vezes na tempestade que Deus permite a gente passar Nós vamos passar por ondas que são maiores do que o nosso próprio barco Aí você fala, nossa essa onda é maior do que aquilo que eu estou vivendo Essa onda é maior do que aquilo que eu posso suportar Essa onda ela é maior do que o meu próprio barco Eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura para aguentar o que eu estou passando Porque as ondas são maiores que o meu barco Os discípulos passaram por isso O nível das ondas que vinham sobre o barco Eram maiores do que o próprio barco que os discípulos estavam Só que escuta isso aqui As ondas elas podem ser maiores do que o barco Só que não são maiores que Jesus Tem alguém dentro desse barco que é maior do que as ondas que estão vindo na direção do teu barco Tem alguém que está dentro do teu barco que é maior do que as águas que estão vindo lá de fora Jesus é maior que as ondas, é maior que os ventos, é maior que o mar É maior que a tempestade que você está vivendo Então eu não posso dizer para você que as ondas são pequenas Eu não posso dizer para você que o nível do mar está baixo As ondas estão altas A tempestade está intensa Mas tem alguém dentro desse barco que é muito maior do que as águas Do que o mar, do que o vento e toda essa tempestade que você está passando Eu não posso dizer para você que as ondas que você está passando Eu não posso dizer para você que as ondas que você está passando